Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo do Teioso aqui no nosso canal. Hoje, ai, aguenta coração, ai que delícia, vamos aí fazer o vídeo mais triste aqui do nosso espacinho, mano. Se trata do easter egg mais cabuloso do mundo gamer e apareceu aonde? No nosso novo Marvel Spider-Man. Mas antes, já dá aquela força, deixa o seu like, quem não é inscrito se inscreve, marca o sininho, que tá ligado que isso aí ajuda muito a vocês terem a notificação dos novos conteúdos. E o like, obviamente, ajuda o canal a ser impulsionado, então dá aquela força, beleza? Bom, primeiro pessoal, eu preciso explicar pra vocês o que é um easter egg. Certamente que sim. Easter egg, galera. O termo, né, em inglês significa ovo da Páscoa, mas é um nome que se dá também a segredos escondidos em programas, sites, games, né? O Google mesmo tem várias dessas surpresinhas aí colocadas nos seus serviços e, geralmente, é necessário conhecer algum código, tá? Algum comando específico pra gente acessar ele ou mesmo ter a sorte aí de cair em um easter egg sem querer. No mundo dos games funciona da mesma maneira. No jogo Marvel Spider-Man existem vários easter eggs. Com certeza vocês já passaram aí pela Torre dos Vingadores, a mansão onde o Doutor Estranho mora em Nova York, né? Entre muitas outras. Eu não vou dar spoiler de tudo aqui. É legal vocês caçarem, né? E achar. Todavia, um easter egg em específico que foi colocado no jogo possui por trás dele aí uma história muito triste, mano. Em primeiro lugar, conheçam Tyler. Tyler, ele é um fã do Cabeça de Teia e, enquanto o game ainda tava sendo produzido, quando ele tava em fase de produção, o Tyler procurou a Insomaniac, né, a empresa que criou, que produziu o game e tal, pra pedir um favor. A ideia era ele pedir sua namorada em casamento usando um easter egg do jogo. Então ele pediu pra empresa que, se fosse possível, né, colocar lá uma mensagem como Maggie, quer se casar comigo? Bom, cara, a ideia dele, nem preciso falar, né, foi fantástica. Eu, particularmente, nunca teria pensado melhor, né, sendo um gamer. Obviamente que a empresa curtiu muito a ideia e colocou, sim, o easter egg em um teatro na cidade, né, um cinema e tal. Saca só. Tipo aqueles cinemas que mostram, né, o que tá em cartaz, né, ou a peça que está em cartaz e tal. E lá colocaram a frase. Maggie, quer se casar comigo? Né? Bom, até aqui, tudo lindo, tudo bonito. Até depois do lançamento do jogo, várias pessoas ao redor do mundo todo passaram por aqui e muitas delas nem notaram que isso era um easter egg. Bom, vamos lá. Uma semana antes do game ser lançado, velho, a Maddie, a homenageada, a moça que seria pedida em casamento, traiu o cara, velho, terminou com o cara. Sim, é isso mesmo. E quer mais? Ela terminou com o Tyler pra poder ficar com o próprio irmão do maluco, velho. Que loucura. Cara, que loucura. Ela terminou o namoro pra ficar com o irmão do cara e ainda falou pro Tyler que nem era desse jeito que ela pensava em um dia ser pedida em casamento, mano. Velho, que geleira de mulher, maluco. Posteriormente, né? O Tyler fez um vídeo, tá lá no YouTube, explicando sobre o easter egg e agradecendo a empresa por ter atendido o pedido dele. Velho, meu, se imagina no lugar do cidadão. Perdeu a namorada por mão, tomou na cara que não seria essa uma proposta ideal de casamento, né? Não seria um meio correto de se pedir alguém em casamento e tal. E ficou conhecido mundialmente como o maluco do easter egg mais triste já feito na história dos games, velho. Cruel, né? Bom, não sabemos aí, tipo, como que vai terminar isso aí. A gente teve uma atualização recente do jogo, né? Eu até jurava que a empresa ia tirar isso aí, mas não. Tá lá, tá aqui, né? Tanto que vocês estão vendo esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo hoje, terça-feira, pós-atualização, e o easter egg continua ali. Pode ser que mantenham ou removam futuramente numa nova atualização. A gente não sabe, né? Acho que vai muito aí do que o Tyler desejar, já que a empresa se mostrou ser bem insensível em relação ao pedido que ele fez, né? Bom, é isso aí. Agora, caso tenham curiosidade de chegar até esse easter egg e bater aquela foto maneira, tal, antes que ele seja removido, saca só como chegar lá. Olha só aqui no mapa. Eu tô exatamente no ponto, né? Na casinha ali, tal, no minimapa, onde é o teatro. Então, olha aqui, ó. Você pode chegar via viagem rápida, né? E depois ir saltando de teia em teia até chegar exatamente nesse ponto onde eu estou aqui, ó. Fica de esquina, beleza? Chega lá, tira aquela foto, que isso aí é histórico. Provavelmente vão tirar isso aí, eu acredito que vão tirar, mas pelo menos uma foto lá você bateu e vai poder contar para os outros que conheceu o teatro do easter egg mais triste do mundo. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado... Bom, gostado do vídeo, né? Do caminho e tal, como chegar. Porque a história, de fato, é triste. Mas se você achou interessante... Eu acho que esse é o termo certo. Se você achou interessante, deixa o seu like para ajudar, compartilha com os amigos, mostra lá e comenta também o que vocês acharam, né? O que vocês acharam aí do pedido do garoto, o que vocês acharam da empresa ter atendido a ele. Cara, eu achei sensacional das duas partes, menos aí da média, né? Mas vamos lá. Isso aí, deixa para o Tyler resolver. Valeu, pessoal. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.